Para uso da palavra, o excelentíssimo senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores. Bom, eu quero começar agradecendo o decano do Corpo Diplomático, embaixador Dom Jean-Baptiste de Quatro. Eu já havia conhecido nos meus tempos que se vim na embaixada em La Paz e uma alegria reencontrá-lo aqui. Faço também uma menção especial aqui aos chefes de missão diplomática que nos acompanham, os diplomatas das embaixadas estrangeiras. Peço perdão que não tenhamos feito esse encontro no auditório que se encontra em reforma e peço perdão, então, pelo espaço relativamente acanhado. Bom, senhor embaixador Churesh, muito obrigado, meus parabéns à presidência indiana do G20 e muito obrigado no agradecimento do governo brasileiro na menção tão generosa do primeiro-ministro Narendra Modi em seu tweet que menciona a presidência da República do Brasil. É uma grande honra hoje receber nesta casa, neste seminário, o embaixador Ruth Borit, o ministro adjunto ao primeiro-ministro e secretário permanente de Estado do Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional do Reino do Camboja. É uma alegria que retorne a esta casa hoje o senador Nelsinho Tradi, antigo presidente e membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, meu muito obrigado, e meu quase conterrâneo, porque na semana que vem eu teria a honra de receber o título de cidadão honorário de Mato Grosso do Sul, gentilmente concedido pela Assembleia Legislativa daquele Estado. de modo que o senhor terá agora mais um diplomata sul-mato-grossense a trabalhar pelos todos os projetos muito relevantes que o senhor mencionou. Agradeço aqui ao embaixador Eduardo Paissabóia, secretário de Ásia, Pacífica e Rússia, e a embaixadora Marcia Loureiro, presidente da Fundação Alexandre Gusmão, sem o que este seminário não poderia ter se realizado. Meu muito obrigado a vossas excelências. Cumprimento também o ministro Desmond Dung, encarregado do negócio de Singapura e presidente pró-tempore do Comitê da ASEAN em Brasília, que tem sido um incansável batalhador, um incansável soldado nesse fronte que nos aproxima a todos do Brasil, o Brasil e a ASEAN. E eu comentava realmente com o ministro Boric das longas horas que nos separam, horas de voo dos países da ASEAN aqui do Brasil. Quem sabe seja um estímulo, então, porque as muitas boas companhias que têm ASEAN aéreas, e as companhias brasileiras também, possam se animar um dia a fazer uma ligação direta entre nossos países. Seria muito, muito bem-vindo. Eu, enfim, como dizia, agradeci a presença de todos, em especial da Delegação de Alto Nível do Cambódia, que aqui é liderada pelo ministro adjunto do primeiro-ministro, e secretário permanente de Estado do Ministério de Negócios Estrangeiros, OutBorit, e, como dizia, destacando a participação de todos aqui, que nos honram com as suas presenças neste evento. Eu aproveito para saudar aqui também a participação do embaixador Olímpio Miranda Branco, de Timor-Leste, país que na última reunião da Cúpula da ASEAN foi aceito em princípio como 11º membro da associação e que agora poderá participar de todas as suas reuniões. É uma grande felicidade para o Brasil ver um país irmão, lusófono, prestes a se tornar um membro pleno da ASEAN. É com grande prazer que eu abro este seminário, que ocorre um contexto simbólico muito especial para o Brasil, tendo em vista a concessão, em agosto deste ano, do status de parceiro do diálogo setorial da ASEAN. E, mais uma vez, eu aproveito para agradecer ao embaixador Borit, como representante da presidência pro tempore cambojana da ASEAN, assim como os embaixadores em carregar os negócios dos países da ASEAN aqui presentes, pelo apoio que sempre foi dado ao pleito brasileiro. Poucas coisas dão mais satisfação ao diplomata do que ver planos que se concretizam, tratados que entram em vigor, ações que, uma vez planejadas, se executam. Em setembro, eu encontrei o ministro Borit, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, e imaginamos que podíamos ter esse encontro aqui nesse mês de dezembro. Pouco tempo depois, aqui estamos, e isso é uma prova, creio que, concreta, fática, do desejo político que se transforma nesse momento numa ação com vistas, realmente, a que possamos atingir esse objetivo. O Brasil é o primeiro país latino-americano a obter o status de parceiro do diálogo setorial da ASEAN. Dez anos atrás, o Brasil também havia sido o primeiro país latino-americano a assinar o Tratado de Amizade e Cooperação no Sudeste Asiático. Nós, o Brasil, mantemos relações diplomáticas com os dez países membros da ASEAN, e possuímos embaixadores acreditados junto a todos eles. A ASEAN é um polo dinâmico da economia internacional, tendo seus países apresentados historicamente sólidas taxas de crescimento. E é com alegria também que eu acabei de ler aqui pela imprensa de que o Brasil, nesse terceiro trimestre, cresceu 0,4%, o que aponta para que o governo do presidente Jair Bolsonaro termine este ano com uma taxa de crescimento próxima aos 3%, talvez um pouquinho superior aos 3%. É um grande feito no momento em que a economia mundial se recupera da pandemia e ainda sofre os reflexos das sanções econômicas e do conflito na Ucrânia. Em conjunto, a população do bloco supera 660 milhões de habitantes, com um PIB nominal de mais de 3 trilhões de dólares, o que representaria a quinta economia do mundo, se fosse apenas um país. E uma corrente comercial com o Brasil, uma corrente comercial do bloco, de 2,8 trilhões de dólares. O peso econômico e a centralidade geopolítica do Sudeste Asiático não escapam à nossa política externa. O Brasil deseja aproximar-se ainda mais da ASEAN e compreende os muitos benefícios que esse processo pode proporcionar a ambos os lados. Em 2008 e 2017, foram realizadas reuniões entre Mercosul e ASEAN. Após a reunião de 2017, nós iniciamos uma agenda de diálogos exploratórios com o país da associação. Com Singapura, as negociações para um acordo de livre comércio com o Mercosul já estão praticamente concluídas e em fase de revisão jurídica dos instrumentos. Com a Indonésia, já concluímos o diálogo exploratório em 2021 e o Mercosul decidiu, ao final da última presidência pro tempo de brasileira, lançar as negociações para um futuro acordo comercial. O diálogo exploratório com o Vietnã também já foi concluído. E a ASEAN tornou-se, assim, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. O fluxo de comércio bilateral teve um aumento de 91% nos últimos anos, passando de 15 bilhões de dólares em 2016 para quase 29 bilhões de dólares no ano passado, o que representou um recorde histórico. Neste ano de 2022, nós atingiremos um novo recorde de comércio entre o Brasil e a ASEAN. De janeiro, outubro deste ano, por exemplo, o nosso intercâmbio comercial com o país da ASEAN atingiu já 28,3 bilhões. É um crescimento de 16,5% sobre o mesmo período de 2021. Hoje, nós temos mais comércio com alguns países da ASEAN do que com parceiros comerciais tradicionais do Brasil. A ascensão econômica do Sudeste Asiático e o crescimento de sua importância política é, já para nós, uma realidade. Ressalto ainda a importante dimensão de investimentos recíprocos nas relações que o Brasil mantém com a ASEAN. Estão presentes no Brasil, por exemplo, empresas das Filipinas, da Indonésia, da Malásia, de Singapura e Tailândia. Apenas os investimentos de Singapura no Brasil já teriam atingido, segundo dados do Banco Central do Brasil, a soma de quase 18 bilhões de dólares, 17,4 bilhões de dólares, para ser mais exato. Grandes empresas brasileiras também mantêm investimentos em países da região, como, por exemplo, na Indonésia, na Malásia, em Singapura e no Vietnã. Como o maior país latino-americano e, posso dizer sem medo de errar, a maior potência agroambiental do planeta, o Brasil não pode deixar de buscar uma maior aproximação com região que é tão próspera e, do ponto de vista estratégico, tão relevante. Eu estou convencido, embaixadora Márcia, que o estreitamento das relações políticas com os países da ASEAN poderá contribuir para o aumento e para a diversificação dos fluxos de comércio e de investimentos. É uma aproximação que mostra grande potencial para a abertura de novos mercados, para produtos de alto valor agregado, de ambos os lados. Penso que o Brasil tem dado seguidas provas de seu engajamento com a ASEAN. Designamos como enviado especial para a ASEAN, um dos embaixadores mais experientes da carreira, um amigo por quem eu tenho uma grande admiração, o embaixador Pirajib Tarragou, que aqui está presente. Muito obrigado, embaixador, por sua presença, e muito obrigado pela ajuda que o senhor nos deu a esta administração, nessa importante tarefa. O embaixador Pirajib Tarragou, muito experiente, tem visitado diversos países da região, já tendo passado pelo Camboja, Indonésia, Filipinas, Malásia, Tailândia e Singapura. Proximamente, deverá visitar também o Laos e o Vietnã. O embaixador Pirajib Tarragou liderou, em setembro último, uma importante missão empresarial a países da região, que foi organizada pelo Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty, o DPR, e pela Apex Brasil. Eu também gostaria de ressaltar a criação, na estrutura organizacional deste Ministério das Relações Exteriores, de uma coordenação exclusiva para a ESEAN, dedicada, claro, de modo exclusivo, aos temas afetos ao agrupamento, o que é algo único nas chancelarias latino-americanas. Por fim, e como um coroamento desse esforço diplomático, eu tenho a satisfação de anunciar que o Itamaraty intenciona abrir uma delegação permanente do Brasil junto à ASEAN, em Jakarta, de modo a permitir um segmento mais estreito da nova parceria de diálogo setorial entre o Brasil e a associação. São iniciativas que demonstram, de uma maneira inequívoca, o compromisso de longo prazo que tem o Brasil com o ASEAN, com seus países membros, de forma a tornar os nossos povos, ministro Boric, e nossas nações, cada vez mais unidas e mais prósperas. A todos nós desejo um excelente seminário e um bom dia. Muito obrigado. 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 Obrigado.